Durante a programação, alguns pacientes, enfim, moradores aqui do município de Rio de Moura questionaram a falta de medicamento na UPA, que procuraram atendimento e de acordo com eles não havia medicamentos. A gente vai conversar com a Simone Paes, que é a secretária de saúde, que vai explicar realmente se há essa falta de medicamento e o porquê. Simone, são reclamações, enfim, de moradores que procuraram a UPA e de acordo com eles há falta de medicamentos. Bom, bom dia a todos. Em questão de falta de medicamento, isso é muito relativo, tá? Não é só o município de Rolim de Moura, mas o país todo, ele está sofrendo um desabastecimento de medicamentos injetáveis. Isso já foi notificado ao Ministério da Saúde, os conselhos de secretários já publicaram várias notas, inclusive já foi até criado um site onde a gente vai lá, os secretários relatam a falta de medicamento. Mas o que está acontecendo? Mas não está faltando um de todos. Vamos supor, faltou outra mal. Tem buscopan, tem morfina, tem outros medicamentos que podem substituir alguns medicamentos. Do todo não está faltando, mas o país, ele vem sofrendo um desabastecimento principalmente dos medicamentos injetáveis. Eu friso aqui novamente, não é o município de Rolim de Moura. Inclusive, para você ter uma ideia, nós já até relatamos que alguns municípios estão com falta já de soro. Não é o caso de Rolim de Moura, tá? Mas infelizmente, com a situação do Covid, ah, mas o Covid já passou, Simone. Sim, já passou. Mas o que aconteceu? Tudo foi muito, teve uma alteração de preço. Por exemplo, o município de Rolim de Moura, especificamente, vamos falar do tramal, nós compramos a R$ 1,68 a ampola. Hoje, a empresa não quer entregar mais, porque ela alega que ela quer receber a R$ 11,00. E o município, ele só pode comprar através do valor da tabela CEMET. Só que o conselho de secretário, nós já estamos reunindo, não é a nível de Rolim de Moura, não é a nível de Rondônia, mas é a nível de país. Estamos cobrando um posicionamento do Ministério da Saúde, para quê? Para que venha se regularizar a questão dos medicamentos injetáveis no país. De acordo com o paciente, não havia nem dipirona, Simone. Não, isso não procede. Eu não sei o que o médico passou, mas nós temos estoque, sim, de dipirona. Nós temos dipirona, nós temos buscopan simples, buscopan composto, nós temos morfina. Então, isso depende do que o médico passou para ele. Porque, de repente, ele pode ser alérgico a algum medicamento. Eu não sei qual que é o paciente, mas isso, de um todo, não está faltando. Isso não procede. Quanto a essa falta de medicamento, você fala que não é só no Brasil. Fora isso, hoje o município tem medicamento para abastecer, tanto o UPA quanto o hospital. Sim, nós temos medicamento para UPA, para o hospital, para as UBS. O que eu costumo falar? O município de Rolim de Moura, ele trabalha com planejamento. A gente sabe o consumo que a gente tem desse medicamento. O que está acontecendo? Vamos voltar a falar do Tramal. Nós empenhamos em setembro. Até hoje, a empresa não entregou. E alega que não vai entregar se não tiver um realamento de preço. Agora, veja bem. A R$ 1,69, para mais ou menos uns R$ 11, a ampola dá uma diferença bem grande. E aí, vamos lá.